Fala galera, aqui é o Felipe Interpretei o Saulo no Mundo Espiritual 2 Como vocês bem sabem E eu queria estar perguntando aí pra vocês O que vocês acham que vai acontecer nas próximas cenas Será que o Saulo, deixa essa perguntinha né Será que o Saulo se converteu de fato? Entregou sua vida pra Jesus? Ou será que ele está aprontando aí no mundão? Aí fica aí a critério de vocês Vamos estar acompanhando melhor as próximas cenas aí Beleza? Um grande abraço